Saudade das pinturas. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2590. Vocês não estão vendo aí nas imagens, mas a pista que eu costumo frequentar mais, ou pelo menos costumava frequentar mais antigamente, sofreu uma grande repaginação no seu visual. O muro lateral foi todo ele jateado, um revestimento de cimento e partes da pista também sofreram uma nova pintura. Então, o visual ficou bastante diferente. E eu acho que o visual melhorou bastante, porém, fica aquela saudade da pintura antiga. Ainda bem que, pelo menos, eu tenho as imagens, eu fiz as gravações, então é possível recordar aquele antigo visual. Isso porque a gente acaba se apegando a esses detalhes. E mesmo quando é a hora de renovar, é a hora de mudar, às vezes bate uma certa nostalgia em relação ao visual antigo. É isso aí, meus amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.